Olá pessoal, segue mais um vídeo, hoje eu vou apresentar mais uma linda edição da nossa querida revista VW Classic, essa saga que eu iniciei já vou apresentar hoje a terceira edição, aqui ó, ano 1, número 3, olha que linda essa capa, olha que linda essa capa, Splint Street, o perfeito equilíbrio entre estilo e 350 cavalos de potência, olha o motor desse Fusca, que incrível, e a saída do escapamento, olha o escapamento, e mais, olha, do ar para a água, peudeiro Passat na versão básica, a versão L, né, um raro berilo, como é, berilo monocromático, Sedan 1961, projeto IBX, o nascimento da família Gol, esportividade negada, cruzado de roda da liga leve, projetada para o SP2, olha que interessante, luxo gringo, não dá para ler que está colado, uma Kombi para exportação, lembrando que, ah lá, revista de 2017, VW Classic, eu não sei se pronuncia Volkswagen Classic, eu achei essa revista, como já contei na história, no Instagram, eu não achei em bancas, entrei em contato com o pessoal, consegui fazer a assinatura, e consegui comprar todas as edições, já apresentei a edição 1 e 2, hoje vou apresentar a edição 3, então se você quer ter mais um lindo exemplar da literatura impressa, né, automotiva, e de uma bela revista, com uma qualidade de papel, fotos e matérias incríveis para a sua coleção, entre em contato com a VW Classic, tem o site deles aqui, ó, VW Classic, ou você entra em contato pelo Instagram, você vai ser super bem atendido, e vai acontecer como eu, fiz a assinatura e comprei todas as edições, para assim você enriquece a sua coleção, a sua cultura automotiva, sem mais delongas, vou aqui, então, apresentar e eternizar mais algumas páginas dessa linda edição, aposta na qualidade, Luiz Guedes Jr., aqui o sumário, ou o índice, muito legal, um merchanzinho para ajudar a pagar as contas, olha que belezinha, de extinção rara, jamais restaurado, besouro de 61, desfilo charmoso, acabamento monocromático, desculpa, na incomum tonalidade verde berilo, olha que belezinha, que linda essa, olha, olha essa calota aqui, incrível, eu adoro esse modelinho dos anos 60, eu tenho uma tia lá em Paraisópolis, sul de Minas, que tem um, só que o dela acho que é 62, preciso confirmar, o dela é um laranjinha, tem esse logo aqui, que é uma belezinha, né, claro, é um carro de roça, já é um carro mais rodeado, não está bonito nessa condição, mas é bem legal, aqui a seta é bem pequenininha, né, o farol traseiro também é pequenininho, o farol de placa também, é pequeno, é interessante a maçaneta aqui da abertura do motor, a diferença é esse para-chocudo, igual ela falava, muito legal, e o acabamento monocromático estava disponível nas tonalidades verde turquesa e azul pastel, e as mais raras dela, verde berilo, eu assumo que eu nunca tinha escutado essa história de verde berilo, né, bem legal, né, vamos lá, hoje estou com uns problemas técnicos aqui, a qualidade de vídeo é aquela de sempre, né, olha, olha essas fotos, que linda, olha aqui a qualidade dessa revista, agora olhem esse carro, que joia, que lindo, tudo original de fara, bombinha para borrifar no para-brisa aqui, incrível, cinzeiro, era um utensílio muito comum na época, hoje não existe mais, olha, muito legal, né, que joia, que belezinha, design rejeitado, olha essa roda de liga leve, rejeitada por GSP2, pouca gente sabe, mas o desejado esportivo nacional deveria ter saído de fábrica ainda mais esportivo, dotado de exclusivas rodas de liga leve, projetados pela equipe de estilo da Volkswagen do Brasil, plano e arquivado por uma simples questão burocrática, olha que interessante, vou mandar essa foto para um amigo Juan Dix, que tem um livro, ele lançou um livro muito lindo do SP2, né, ou da história do SP, na verdade, né, do SP1, SP2, e ele tem um SP2 muito lindo, olha que legal, que linda essa roda, muito bacana, eu também não conhecia essa história, sensacional, o SP2 é incrível, né, é um dos carros mais lindos projetados aqui no Brasil, talvez um dos mais lindos, ou o mais lindo da Volkswagen, né, sou fã, tem uma história incrível esse carro, projetado pelo Jota, né, muito legal, aqui, olha, eu tenho um autógrafo do meu livro, é, do, 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 eu esqueci o nome do senhor que projetou, que fez a maquete do SP, como do Jota também eu tenho esse autógrafo, muito legal, né, aí, essa maquete foi até a Alemanha, tem toda uma história bem bacana, né, o Juan Dix conta isso em detalhes no seu workshop, que é muito legal, papo sério, projeto, projeto paranaense, não mede esforço, tem um pouco investimento ao dar vida a um clássico besouro, visando o perfeito equilíbrio entre potência e estilo, olha que lindo, olha o motor desse cara, sensacional, lindo demais, vamos aqui passar rapidamente para não prolongar o vídeo, olha que incrível, colocou cinta aí, de competição, para segurar o motor desse, freio, né, modificado, padrão de exportação de ouro no mercado externo, a Kombi Luxo apresentava em 83, inaugurou um novo padrão de conforto e sofisticação, até que jamais visto utilitário nacional, olha que legal, olha o nível de acabamento dessa Kombi, que incrível, olha esses bancos traseiros, sensacional, lindo demais, o estepe aqui protegido, isolado, todo estofado, olha, que bacana, que linda essa Kombi, né, meu pai teve três Kombis, eu adoro escutar as histórias dele com as Kombis, que ele teve, né, muito peculiar, muito legal, só quem gosta entende, festa completa, anual o Duckers Air College Rio de Janeiro, com apenas 5 edições realizadas, o evento Carioca se coloca entre os maiores encontros brasileiros voltado a Senna Volkswagen Air College, cada vez mais forte isso, né, muito legal, aqui em Taubaté também tem bastante gente, um grupo que sempre se encontra, né, mostra isso, muito legal, tradição germânica, o Fusca e seus derivados, mais uma vez invadiram a terra da cerveja no sul do país, tornando tradicional Vila Germânica, de Blumenau, ainda mais alemã, que legal, sensacional, curti esses carros, curti uma boa cerveja, precisa mais nada para ser feliz, né, muito legal mesmo, o nascimento de um mito, ou BX, em 1980, nasceu nosso querido Gol, a proposta inicial de um esportivo, arrefecido a água, as mudanças dos planos, era um carro com pata, e até mesmo um duelo internacional de designers, marcaram a gestação do maior sucesso comercial, já parido pela nossa indústria automotiva, automobilística, né, muito legal mesmo, muito legal, o Gol tem uma história incrível, eu tenho um Gol em casa, é o carro que a minha esposa usa, né, é o meu terceiro Gol, já gosto demais, o uso da mecânica de arrefe, foi fruto da necessidade, vista que o motor a água, do passado, se encontrava do limite da capacidade produtiva, eu tive três Gol e um Voyage, adoro essa família, como eu tive três Fusca também, sou fanzaço desses carros, olha o protótipo alemão, que bacana, o projeto lá, muito parecido com o SP, né, que legal, aqui a história no detalhe, esse aqui nunca foi lançado, né, está lá no museu da, museu da, da Volkswagen da Enxieta, bem bacana, o nascimento do Voyaginho, que legal, história linda, o invasor, lançado no Brasil, apenas um ano após o apresentado na Alemanha, o Passat representou a ruptura, de uma longa tradição, na linguagem Volkswagen, marcada passagem de arrefecimento, ar para água, sensacional, o Passat é lindo, né, gosto demais desse carro, e esse está lindo, esse Passat L, baita de um carro, engate preciso, oficina, caderno aqui, passar rapidamente para não prolongar, correio técnico, ano a ano, arquivo VW, aqui, mais um marchãozinho, Nostalgia VW, frente e baixa, nível de régua, nível na régua, olha que interessante, aí, mais uma linda edição, apresentada e eternizada aqui, da nossa saga, a terceira edição da VW Classic, todo domingo, vou apresentar, cada domingo, uma edição, até a 18ª, até eu terminar, imagino que a 19ª, já tenha recebido também, se gostaram do vídeo, por favor, deixem seu like, deixem seu comentário, se inscrevam no canal, me sigam também no Instagram, arroba Garagem do Chico, e seguem também a VW Classic, um grande abraço, até a próxima, valeu!